Desautódromo de Itarumã 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 Desautromo de Itarumã Desautódromo de Itarumã Desautódromo de Itarumã Desautódromo de Itarumã Desautódromo de Itarumã Desautromo de Itarumã Desautromo de Itarumã Desautromo de Itarumã Desautôndromo de Itarumã Desautromo de Itarumã Desautromo de Itarumã uma confiança, uma perícia no volante, e que tu transmite isso depois para o automóvel. A sensação que tu tens quando um kart, por exemplo, tu sobra de traseira e tu roda, isso num carro é fatal, as pessoas não têm noção, elas vão no freio e viram passageiro e se matam na realidade. E o kart te dá esta mão, esta experiência, que depois tu leva para o trânsito. E eu faço o chamamento realmente para os pais, eu sou pai, tenho três filhos, e todos os três eu já trouxe para o kartismo, não é competição, para andar e pegar a mão, básico, o básico. Então é muito preferível que eles se acidentam, digamos, que não é acidente, dar uma batidinha, que não acontece nada no kartismo, do que uma batida de carro. Os pais estão dando uma arma para os filhos sem terem a mínima condição, porque essas condições, nada contra as autos de escola, mas não tem nada a ver, não te dá experiência de nada. Agora, a experiência de pista, tu leva para as estradas. Isso é um chamamento que eu faço, o governo, inclusive, esse tempo eu falei com um vereador, um deputado também, que mudasse, fizesse um projeto mobilizando nacionalmente, porque a gente só vê as mortandades, o que custa emoção e o que custa economicamente para o país. E é tão simples, se a gente mudasse a regra do jogo e fizesse com que as pessoas, antes de tirar a sua carteira de habilitação, fizessem aulas de kartismo, que é muito importante. Fora o lance de competição. Amanhã depois, quem quiser seguir carreira de competição, que siga, mas é muito importante. Esse é o meu chamamento, que eu realmente, eu sou apaixonado pelo kart, e já várias vezes, com certeza, sair de acidentes até poderiam ter sido fatais, graças à experiência que o kart me propiciou, que eu carrego para o resto da vida. E eu vou te falar por mim, cara, que é 15 anos que a minha equipe faz isso. E eu vou te falar por mim, cara, que é 15 anos que a minha equipe faz isso.